Shalom, shalom pessoal, tudo bem? Mais algum tempo que eu não gravo um vídeo, então hoje eu vou gravar Aproveitar aqui, né, a gente tá meio à vontade aqui Hoje é domingo, dia que é hoje, dia 11 de julho Tá meio, é meio, acho que vai chover, alguma coisa assim E nós estamos aqui na cidade de Haddington, que fica a alguns quilômetros de Edimburgo, capital da Escócia Estamos começando aqui um trabalho, uma igreja, estamos ajudando na plantação dessa igreja No fundamento dela, no start, no começo da igreja A igreja Elim, Pentecostal, a igreja Pentecostal Elim, aqui do Reino Unido E nós estamos ajudando os missionários aqui, Pastor Mike e Sherry Eles são americanos e nós estamos aqui ajudando eles, né Uma igreja pequena, que está começando numa cidade pequena Onde é uma cidade histórica, uma cidade muito bonita Bem pequenininha, mas muito antiga Uma das primeiras cidades, vamos dizer assim, na organização de cidade da Escócia Foi aqui em Haddington Nós estamos nos reunindo no Trinity Center Tem um centro comunitário mantido pela igreja da Escócia Aqui, igreja episcopal Da Santa Trindade, aqui de Haddington Então eles têm um espaço aqui que eles alugam para várias atividades E alugam para nós Haddington, tem ali o banner da igreja O culto já começou O pastor Mike está lá dando os avisos Certo? Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Para você valorizar aquilo que você tem Valorize sua igreja, valorize o culto Valorize estar junto com os irmãos Porque não é fácil Eu estou há cinco anos e meio fora do Brasil E eu realmente sinto muita falta da igreja com várias pessoas E sempre junto, aquela comunhão, aquela aglomeração santa, vamos dizer assim Então hoje em dia não tem mais isso As pessoas querem trocar a igreja por outras coisas Então eu vou entrar lá, eu não vou poder falar Então só vou para você ter uma ideia aqui, tá? Amém, Senhor, Senhor Amém, Senhor, we give you glory, honor, and praise God, we just exalt you From the very beginning To the very end Of this service today, Father May our hearts just be Continually in an attitude of worship Meet with us today And Father, for any that's come in Either feeling unwell Or heavy of heart Lord, I pray that By the time they leave That they feel well Strengthened Encouraged And Father, lift it up In your name we pray Jesus The name above all names Amen Al is going to lead us in worship today So we're pleased about that But we're going to get you set up Então Quando vai começar O louvor vai começar Então é aquilo que eu disse Vocês viram quantas pessoas tem Tudo bem, é uma igreja pequena Que está começando agora Não muito conhecida Nós começamos a nos reunir Presencialmente Faz menos de um mês Acho que um mês e meio Antes era só online E... Mas não se engane Em Indimburgo também As igrejas são pequenas Do ponto de vista Se a gente comparar com o Brasil Elas são pequenas Então valorize a sua igreja Então valorize a sua igreja Valorize o louvor da sua igreja Valorize cada minuto que você passa No templo Cultuando a Deus Valorize seu pastor Valorize a liderança da sua igreja Porque... A gente só dá valor naquilo Depois que a gente perde Então dê valor Enquanto você tem Enquanto você tem vida Enquanto você tem oportunidade Para louvar a Deus Com seus irmãos Na igreja E glorificando o nome do Senhor Tá bom? Vou terminar o vídeo aqui Mostrando um pouquinho do louvor Que Deus abençoe Até a próxima Shalom Música 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 Música